O que acontece muito é que a maioria dos pacientes vem medicado. As pessoas se automedicam, as pessoas usam medicações do marido, da mãe, do vizinho, ou porque o colega disse que esse é bom, e eles já chegam medicados. E às vezes já chegam com dependência química. Existem as medicações tarjas pretas que são tranquilizantes, que não são especificamente para insônia, e que as pessoas lançam mão, até melhoram inicialmente, porque diminui a ansiedade, porque gera um grau de relaxamento, e isso aí ajuda no início do sono. Só que, ao longo do tempo, essas medicações vão perdendo efeito, os indivíduos vão precisando de doses maiores para obter aquele efeito. E quando se tenta retirar o remédio, a gente tem a chamada síndrome de abstinência, ou seja, o coração bate mais forte, suor, sensação de ansiedade, de medo, acha que estão infartando, chegam a ir a pronto-socorro. Então, são sensações muito desagradáveis. E essa é a nossa realidade. É difícil chegar um indivíduo dizendo, olha, eu estou com insônia há quatro meses, não faço nada, não tomo remédio, o que fazer? Então, o que a gente se depara mais é com essas pessoas que já chegam tomando remédio. E aí E aí E aí E aí E aí